Pega taser, não tenho taser. Eu não tenho mais, a polícia pegou. Tem que pegar a K47 do lobinho, na hora que vem a polícia, começa a atirar. Fugindo de moto? Atrás da moto só... Pensou que loucura? Aí é a fuga da fuga. Deixa eu ver se eu consigo ir no baú agora. Ah, escondido, esqueci. Quem tá com o C4 aí, pega de novo aí. Essa aqui é da hora, hein? Ó, mas que susto. Cara, é mó silêncio do nada, hein? Imagina, na fuga, assim. Mas não tá atualizando porra nenhuma, não. Pô, tá meio pobre, viu? Tem uma K, duas MP5, três Uzi... E uma pistola, tá pobre. Nossa, tem muito plástico. E aí, Bruno, invisão? E aí? E aí, só de boa? De boa, eu tava pegando a arma. Se sumiu o Mauso, ninguém ia ser de falta. Tá louco, fi? Hoje eu não posso ser pego fazendo mais merda nenhuma. A sua arma antiga tá no baú? Que arma? Meu taser? Ou aquela pistola, aquela espingarda? Ah, o rifle. É espingardona, né? Entendeu? Aquela lá é da hora, aquela lá. Eu só... Eu dei um tiro no pé da Nicole. Pô, tô levando a K, viu? Como é que é, rapaz? Tá doido? Vai saber, né? Precisa. Não precisa não, pô. Tá com a K aí? Tô zoando. É pra levar mesmo, pô. Vambora. Tô com o rifle só. Tô, mas as armas que vocês têm, é só as armas que tá ali? Tem em outros lugares aí também. Tem que conseguir mais, né? Se estourar alguma coisa, nós vai sofrer as consequências, né? Já tem o ciência aí que a polícia vai vir na bruxa, tá? Bate o salve todo mundo, bora. Agora o bagulho vai ser louco. O que a policial falou pra você aquela hora lá brinou? Ah, perguntou o que eu tava fazendo, eu desenrolei mó história da porra. Fiquei 15 minutos falando que eu fiz cenário, que eu faço lecatrônica, falei componente de eletrônico. Ela te ouviu pelo menos. Eu tava tentando conversar com... É, porque eu tentei... Pelo menos eu tentei explicar pro policial, falar que você era jovem aprendiz, conversar com ele... Mais parte, o mundo do crime compensa mais. Ele não quis me ouvir muito, não. Ele só me agimou mesmo. A hora que eu comecei a falar, ele meteu o gêmeo mesmo. Eu vou dificultar a vida desses caras mais ainda. Vamos lá pra aquele estacionamento lá, ô Cixinha, né? Ah, eu sei. Lá vai seguindo. Aquele estacionamento cinza lá, né? É. Aí eles vão se largar. Agora vai ser no modo... Se eles virem, né? Ficassem rodando aqui, é essencialmente... Mola adrenalina, viu? Sim, sim. Ah, tá adiantado. Eu agora... Eu tava querendo fazer mais isso aí pra resenha, entendeu? Ficar tranquilo, resenhar um pouquinho, ficar mais calmo. Por isso que a gente puxou pro carro forte lá e tudo mais. Isso que é mal. É, melhor fazer assim mesmo, não tem jeito. Vamos fazer assim mesmo, na bruxa. Vamos embora. Pô, mas que azar também. Pelo céu, que foi logo... Qual foi, Bruno? Entendi. Tá fazendo aula mesmo de mecatrônica? Porra nenhuma, nem terminei a escola. Mas não dá pra fazer um cursinho não, pô? Alguma coisa por fora assim, não tem não? Mas não terminei o ensino médio, hein? É verdade, né? Eu parei de estudar mental. Você parou de estudar? Aham. Pô, tem que conversar lá com o aquário depois. Pra botar você na escola de novo. É foda, véi. Porque é complicado, né? O pessoal tem... Tava trabalhando, não tinha tempo de estudar. Pô, mas a gente leva, pô. A gente vê certinho aí. Fala pro Coroco, vou colocar você na escola de novo. A gente leva. Até eu me perdi aqui. A gente leva 10 mil, pô. Ah, mas hoje em dia o que tá dando dinheiro é TikTok. É mais estudo, não. Quero e vocês? Hoje em dia dançar, se eu fiz pã, largou a escola e tudo. Sabe, nem leu. Que tem? Pois é. Já tá ganheiro, filho. Você falou pra mim aquele dia que eu não sabia dançar, né? Tô de olho, viu? Aham? O que vai pegar aí, né? Não tem que ser quatro mais, não, é? A gente tem que ficar só de olho mesmo. Escuta uma polícia. Dê-dê-dê-dê-dê-dê. Dê-dê-dê-dê. Seja ouveu umaポ... Dê-dê-da. Explica pra ele aí. Se perda... Proca, ridona. Há. Dê-dê-dê-dê... Mano, essa explosão é não. Sei lá. Explodiu alguma coisa aí. Jurava que era C4. Eu já vou subindo a moto. Bora, bora. Pra saber, meu parro. Eles tão seco pra pegar nós, confia. Se vier uma viatura só, eles vão chamar apoio, porque a gente tá em várias motos. Nós sobem, vocês vão andar tudo aqui, ó. Em cima e descem pelo outro lado. Tô ouvindo zoar de viatura, não. Vão nem vim, eles tão só de calor. A chave da hora não é marcar de um lugar só e ficar estourando. Mas aí é meio que forte, tá ligado? Entendeu. Mas vamos pra outro, vamos pra outro. Bora. Mano, devia dar pra chutar. Nesse servidor não dá pra chutar, véi. É triste isso. Mó da hora chutar. Chutinho. Nossa, mas daí eu que ia ter de algazarra, véi. Não ia ter como não. Vá lá. Deve estar faltando uns dois ainda. 1 minuto e 19. Elástico, pai, aqui é profissional. Ah, eu vou deixar você então. Vocês podem tentar à vontade, que essa aqui não vai ter pra ninguém. Será? É a melhor última vez que você falou? É a sorte. Mas eu lembro da última vez que você falou. Você lembra da última vez que você falou? Aí é foda. Não foi dessa vez, hein? Tá com quanta C4 aí, Bruni? Tô com 3. Faz aquela parada que eu te falei. Eu fiz, não deu. Porra, então a gente tá com o dedo cansado, hein? Ele deu sorte. Tá cansado, então, assim. Ele deu sorte, véi. Sorte principiante. O visual era de sirene, não sei se eu tô maluco. Se vir viatura não dispersa todo mundo, tá ligado? Vai todo junto no acompanhamento. Bruninho, você tá rezando bastante, né? Eu tô orando, por isso que não veio até lá. Ah, não. E também abençoa a gente, né? Pra passar nesses cruzamentos aí. Sim, sim. Só entra aqui, né? Tipo esse aqui agora, esse aqui também. Lá e pedindo adeus aí, porque não é raro de acontecer, não, viu? Não, ele tá abençoado. Ah, vem a maré aí, tá vendo aí, ó? Quase. É o mesmo que você contou pra mim aquele dia. Ah, então, versículos. Como é que é que você falou pra mim aquele dia do Corinthians? Corinthians Itakeres. Você pegou um caixa já, né? Tá quanto pra você? 1 a 0? Eu tô... o quê? Não, pior que não. Eu peguei mais cedo só. Hum, entendeu. Vou tentar pegar agora. É, vamo ver. Tá 0 a 0, então. Vamo ver se a gente se desempata, hein? Fechou. Tô achando que eles tão vindo aqui toda hora por causa da velha que mora aqui, ó. Lembra que o menino foi lá ver a velha? Dona Vera, bem suda, né? Obrigado. Tô achando que eles tão de olho nela. Que isso? Que isso? Que isso, cara? É um beijo na amoteca? É claro, levou eu pro larga. É só água, pô. Ela é um monstro. Um monstro. Um monstro. Um monstro. Um monstro. E agora, mano? Se eu fechar o olho, ela serve. Fica com a minha aqui, ó. Já que você carregar com o Bruninho, eu vou com o Sixie Renan... Ou o Renan. Deixa eu ver. Ah, não! 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 Hum, eu cheguei na hora, cara. Cheguei na hora. É, perdeu. Fui embora. Eu fui ver a moto. Você viu que a moto voou ali? Eu vi, eu vi. Foguete. Conhece ela, Musk? Tá fazendo foguete. Nossa, eu vou beber água sem querer, velho. Cara, eu vi muita coisa, velho. Oi, Bruninho. Tudo bem? Tô com a Maria aqui. Aí... Dá pra fazer alguma coisa aí junto? Aí depois a gente tá dando... Mano, eu até gostaria, mas eu tô trabalhando agora, velho. Meu horário de expediente acaba mais tarde só. Cês tão fazendo o que por aí? Manda um beijo pra Hermione. Fala pra ela tentar não esquecer que ela não consegue. A gente tem que buscar comida. Ela tem no cassino também comida. Vai trocar de roupa, Bruninho? Eu só tenho essa aqui, velho. Na hora do colete. Eu só tenho essa aqui. O Coroa falou que vai fazer o colete pra você? Falou que vai. Porra nenhuma. Não, ele falou assim que era só pra você pedir lá que ele paga lá. A gente vai ter que levar ele no alfaiate, né? É, tô levando alfaiate. Alfaial. 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 Esse tênis aí. Que marca é esse tênis aí, Bruninho? É da marca que tinha pra vender lá no Rio. Caralho. Esse tênis aí eu acho que é mais de milhões. Aí custa mais de dois reais. No brechote tem ali perto. Oburgo vai ser um carro para vender lá. Olha a viatura vem descendo. Você já viu a viatura livre? Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. A gente ficava vendendo a teclarela na prata. E a gente teve que dar aquela hora. Ia ficar zicinho. Parabéns.